No segundo show da noite, Léo Santana foi uma das atrações do São João de Maceió em Alagoas. Confira agora os melhores momentos. Música Médio Música 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 Bota mal na cabeça e vai até sempre Pede sempre, pede sempre Música Hoje eu vou te encontrar Agora sim, sua luz aqui no Session 1 Agora é pra ficar feliz Tony, Tony, bora! É só um doce Fazer uma bela Tinha essa doce Que tem empação Que tem desatenção Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bão, bora Bão, bora Outra que Pra lá descer Vai lá, vai lá, vai lá Subiu, subiu E pra ela descer, descer, vou pra ela descer, descer E é mais uma do que eu sei, pra ela descer, descer Eu tenho certeza disso, e sabe por quê? Eu tenho certeza disso, e sabe por quê? Eu tenho certeza disso, e sabe por quê? Sabe por quê? Você me faz bem, eu não tenho certeza disso Agora abra os braços e corta, vai Eu tenho certeza disso, e sabe por quê? Agora abra os braços e corta, vai Os jovens já estão na porta Pra quem vão te folgar O refrão eu quero de você Eu tô perdido Eu tô na rua Sabe o meu corpo? Eu tô na putaria Na rua, tá pesada Ela me ligando Eu recusando a chamada Eu tô perdido Eu tô na rubrada Eu tô na rua Sobe, sobe, sobe Eu tô na putaria Eu tô na caminhada Ela me ligando Eu recusando a chamada Vai! Quem tá feliz nessa noite? Vai joar ali Vai joar ali Eu vou esmular do GG Pra bater, bater, bater Tu vai errar Eu tô na rua Eu tô na safada de bandido Bota aí o teu remédio Do que eu Bota aí o meu sapado De bandido Bota aí o meu sapado Do que eu passando aqui Do que eu sou Eu vou esmular do GG Bota aí o meu genio Do que eu passo a ti Puxa, boca de sapado Que eu sou É mais uma do GG Pra bater, bater, bater No parê Então, ó, tá falando Que não vai mais lotar No grupo 4 O que você tem tempo Anti-Tipne Toma ali Toma ali Toma ali Toma ali Toma ali O que você tem tempo Muito, muito acabado, toma, 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 toma Chama, chama Pode chamar a galera